Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui agora nos preparando para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todas as noites. Quero mandar um abraço para todos que fazem parte aqui do canal e que estão inscritos. E você que ainda não está inscrito, eu convido você a se inscrever. Abaixo do vídeo nós temos o botão inscrever-se. Clique nele agora, por favor. A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você vai se juntar a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações que serão colocadas aqui diariamente. Então, se inscreva agora e eu tenho certeza que você vai gostar muito. E não se esqueça também de acionar o sininho, todas as notificações. Antes da oração, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus que é o seguinte. Eclesiastes capítulo 7, versículo 18, que diz Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Nós vamos agora com a nossa oração da noite especial E a oração será nesse sentido Para que você tenha sucesso em tudo. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nesse momento Nós entramos na Tua santa e poderosa presença em oração E pedimos ao Senhor a Tua bênção para mais essa noite, meu Pai Que queremos entregar nas Tuas mãos Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade Que o Senhor nos dá De podermos falar com o Senhor De podermos buscar a Tua presença e o Teu Espírito A Tua palavra diz Que nós devemos buscar o Senhor Enquanto há tempo, meu Pai E é por isso que nesse momento Nós estamos aqui buscando a Tua presença Eu peço ao Senhor Espírito Santo Que venha visitar essa pessoa Que tem andado nervosa Que tem andado angustiada Que tem andado preocupada, abatida E venha agora tirar esse nervosismo de dentro dela Venha tirar meu Deus Essa ansiedade Venha tirar meu Deus Esse medo que ela sente Essa revolta, esse mal Que às vezes está consumindo ela por dentro Para que ela possa ter uma noite tranquila Uma noite de descanso, de repouso Uma noite abençoada Então coloca, meu Pai, as Tuas mãos Abençoa, ajuda E faça o milagre acontecer Acontecer Em nome de Jesus Meu Deus Abençoa essa pessoa que hoje Não conseguiu resolver os seus problemas Às vezes ela andou o dia todo Foi para vários lugares E tudo ficou na mesma E às vezes a pessoa fica revoltada E às vezes a pessoa fica revoltada, meu Pai A pessoa fica cansada Fica abatida Por não resolver os problemas Coloca, meu Deus, as Tuas mãos Que são poderosas Para que no dia de amanhã Seja diferente Abençoa essa pessoa que está doente Que está todos os dias fazendo algum tratamento Está tomando remédios Está, meu Deus, indo no hospital E está lutando para vencer a doença Ajuda ela, meu Pai Estende a Tua mão E ajuda essa pessoa Ajuda também essa pessoa Que está passando por lutas Na vida sentimental Não é feliz Não consegue dar certo com ninguém Quando pensa que encontrou a pessoa certa Aí Dá tudo errado E ela fica muito triste, meu Pai Vem ajudá-la a vencer essa situação A mesma coisa essa pessoa que vive com alguém Que é casada Que tem alguém Mas É só brigas Desentendimentos É só discussão É muito difícil Viver nessa situação, meu Pai Então coloca as tuas mãos Então coloca as tuas mãos para ajudar Coloca as tuas mãos, Espírito Santo Para dar uma solução Para fazer o milagre Acontecer Na vida dessa pessoa Na vida dessa pessoa Em nome de Jesus, meu Pai Eu peço Que eu possa dormir muito bem essa noite Pedimos a tua família Pedimos a bênção Pedimos a bênção Aqui nos comentários Para que eu possa estar orando na casa de Deus Por você Novas orações Procure acionar o sininho Todas as notificações E você que quer agradecer É só deixar o seu like Se você quiser mais orações Eu vou deixar aparecendo aqui Para você ouvir, salvar, guardar Colocar nos seus favoritos A hora que você quiser São esses quadros Que vão aparecer aqui No vídeo Deus abençoe Fique com Deus Tenha Uma boa noite